Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. Esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões dos alunos que fazem parte do curso à Química do Enem aqui do Estuda Mais. Se você quiser participar desse curso para também poder enviar questões de Químicas ilimitadas para que eu resolva elas durante o curso, é só você dar uma olhadinha na descrição desse vídeo aqui no YouTube que tem os links dos nossos cursos e dentre eles está lá o curso da Química do Enem. Belezinha? Bom, vamos começar aqui a resolução deste exercício que foi enviado por um aluno pela plataforma do curso. E não esqueça, se você gostar da resolução, dá um like aí nesse vídeo porque isso ajuda na divulgação desse conteúdo para mais alunos, tá bom? Dos seguintes compostos, qual apresenta massa molecular igual a 30? Quando a gente fala sobre massa molecular, a gente está falando sobre a massa de uma única molécula. Então, o mais correto seria a gente colocar massa igual a 30 unidades de massa atômica. Esse U é a unidade que a gente usa para a massa atômica, tá? Que é para a massa, quando a gente está falando de átomos, massa de moléculas, tá bom? Para um átomo só, para uma molécula só. Então, a gente vai fazer o cálculo da massa molecular do C2H6, pH3, NH3, NO2, NO2, NO3, até encontrar aquele que contém essa massa molecular, beleza? Vamos começar da letra A em diante mesmo. A gente tem aqui C2H6. Bom, como tem C2, significa que eu tenho dois carbonos e seis hidrogênios aqui, porque é H6. Então, você vai pegar e vai separar o carbono e o hidrogênio, vai colocar as massas deles que tem na tabela periódica. São as massas atômicas. A do carbono é de 12 unidades de massa atômica. E a massa do hidrogênio é de uma única unidade de massa atômica. Você vai multiplicar essas massas pela quantidade de vezes com que cada um desses átomos aparecem dentro dessa molécula. No caso, o carbono duas vezes e o hidrogênio aparece seis vezes. Doze vezes dois é igual a vinte e quatro unidades de massa atômica. Um vezes seis é igual a seis unidades de massa atômica. Quando você somar, vinte e quatro mais seis vai dar trinta unidades de massa atômica. Pronto, encontramos a massa molecular trinta, que é igual àquela que a gente estava procurando. Então, a alternativa correta já sabemos que vai ser a letra A, ok? O exercício já está resolvido, mas a gente vai resolver as massas moleculares de todas as outras alternativas. Primeiro, para garantir que não tem nenhuma outra que dá trinta unidades também e a gente saber se essa questão não poderia estar errada. Segundo, para a gente praticar e ter certeza que a gente sabe fazer esses cálculos, ok? Então, já está aqui a letra A é a correta, mas vamos continuar. Na letra B, a gente vai ter o pH3. O P é o fósforo, H é o hidrogênio, que aparece três vezes. A massa atômica, eu vou abrir uma tabela aqui para a gente ir olhando. A massa do fósforo é trinta e um, a do hidrogênio é uma unidade de massa atômica. Vamos conferir? Pegando aqui na tabela, tenho aqui o fósforo, está aqui embaixo. Alguns já estão marcados porque eu utilizei em outra aula, tá? Trinta vírgula nove sete quatro, que é trinta e um, né? Então, eu tenho essa massa do fósforo aí. Vamos voltar aqui para o exercício. Trinta e um vezes um, porque ele aparece uma única vez, não tem nada na frente dele, significa que ele só aparece uma vez. Trinta e um vezes um é igual a trinta e uma unidade de massa atômica. Só ele já passou daqueles trinta, né? Agora, mais o hidrogênio, um vezes três, vai dar três unidades de massa atômica. Quando a gente somar os dois, vamos ter aqui trinta e quatro unidades de massa atômica, maior do que o que a gente precisava. Vamos agora para a letra C, falar do NH3, que é a amônia, né? Então, na letra C, vou marcar aqui, nós temos a molécula de NH3, a massa de um átomo de nitrogênio de 14 unidades de massa atômica do hidrogênio é igual a uma unidade de massa atômica. O hidrogênio aparece uma única vez, então a gente multiplica por um, vai dar 14 unidades de massa atômica mesmo. O hidrogênio, uma unidade de massa atômica, uma massa atômica vezes três, estou travando aqui, é igual a três unidades de massa atômica. Somando os dois, 14 com 3 vai dar 17. Então, temos 17 unidades que é menor do que 30, o que a gente precisava. Vamos agora colocar aqui a nossa letra D de dado. E quem que é a nossa molécula? O NO2. Então, vamos colocar ele aqui. NO2. Nitrogênio, qual que é a massa dele? 14. Oxigênio, a massa dele é 16 unidades de massa atômica. A do oxigênio vai multiplicar por dois, porque tem esse doisinho aqui. E a do hidrogênio por um, porque não tem nada na frente dele. 14 vezes 1 vai dar 14 unidades de massa atômica. E 16 vezes 2 vai dar 32 unidades de massa atômica. 2 com 4 vai dar 6. 1 com 3 vai dar 4. Então, 46 unidades de massa atômica é o total. Ficou bem maior aí do que o que a gente precisava, que era apenas 30. Agora, temos o NO2O3. O NO2O3, óbvio que vai passar, porque se só o NO2 já passou, né? Então, imagina uma molécula maior. A N2O3 vai ter nitrogênio, massa 14 unidades de massa atômica. Oxigênio, massa de 16 unidades de massa atômica. Multiplicar por 3 o oxigênio por causa desse 3. E por 2 o nitrogênio por causa do índice 2 dele. 14 vezes 2 é igual a 28 unidades de massa atômica. 16 vezes 3 é igual a 48. E aqui a gente vai fazer essa soma. 8 mais 8 é 16. 4 mais 2 é 6. Mais 1 dá 7. Então, a gente tem aqui, ó, nessa soma, 76 unidades de massa atômica. Foi o que conteve a maior massa. Das alternativas, realmente, a alternativa correta era a letra A. 30 unidades de massa atômica. Nenhuma outra chegou nesse mesmo valor. Então, exercício ok. Terminamos aqui mais uma videoaula de química, resolvendo aí alguns cálculos sobre as massas moleculares, né? Encontramos as massas das moléculas. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. E se você gostou, não esqueça de deixar um like neste vídeo, de compartilhá-lo em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim, você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Forte abraço, bons estudos para vocês e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau! Tchau!